Olá, meus amigos e amigas, povo amado e querido, um abraço a todos vocês. Hoje eu quero deixar para vocês aqui como você faz uma batida linda demais. Uma batida que você precisa até para ornamentar suas músicas por aí. Música linda, batida linda, tá bom? Então, quando você for tocar violão por aí com seus amigos, você é um cara que tem variedade de batida. Numa música só você pode fazer uma ou duas para enfeitar com a coisa bonita. No refrão você pode fazer uma ou outra. É claro que no mesmo compasso, estou falando de tempo, né? Compasso quaternário, compasso quaternário, alternário e três. Tem que estar sempre adequado uma coisa à outra, tá bom? Logo, logo, gente, eu vou começar a deixar escalas aqui. Como usar as escalas maiores, como usar as pentatônicas, escala harmônica, eu vou deixando para vocês com um exercício bem fácil, também sem muita teoria, mas explicando de uma forma que você possa começar a usar elas em alguma coisa, tá bom? Tá? Para vocês fazerem aquelas passagens de um acorde para o outro, com um solozinho pequeno. E aí daí vai indo e vai acostumando, deve ficar legal. Antes disso, eu quero anunciar para você uma coisa. Eu fiz um curso, elaborei um curso, ou montei um curso para vocês. E esse curso, nesse curso você vai aprender os primeiros acordes, você vai aprender a colocar a tua voz no tom que você está tocando, você vai aprender a mudar o acorde na hora exata, tá? Tem treinamento para isso tudo, ok? Você vai aprender técnicas para dedilhado e um dedilhado universal para dedilhar qualquer música que estiver bem fácil e muito lindo também. Você vai aprender todos os campos harmônicos, você vai aprender como afinar o violão com afinador e sem afinador manual. Você está na beira do rio, seu violão não tem afinador, não tem o aplicativo, você afina de ouvido. Também está nesse curso. E outra coisa, nesse curso eu ensino 17 batidas para você. 17 batidas. É batidas para você tocar o resto da sua vida, a música que você quiser. Tá bom? Desenvolver a coordenação motora, tá? Também a técnica do dedilhado e tudo mais. Tem muito mais coisa aí que às vezes eu não estou lembrando de falar tudo para vocês. Esse curso custa 100 reais. Agora ele custa 100 reais. Portanto, os primeiros compradores, até um certo dia, eu não sei até que dia dura a promoção, eles vão levar dois repertórios com músicas cifradas ensinando as batidas. Que aí você tem o curso te ensinando e tem as músicas cifradas na sua frente. Fica moleza para você começar a tocar logo de dois, três dias aí por alguma coisa, ok? Portanto, eu tenho também esse outro material, que são 30 músicas cifradas com vídeo ensinando batidas. Aí eu tenho de vários artistas. Amado Batista, Roberto Carlos, Raul Seixa, Milionário José Rico, Música Clássica Sertaneja. Estou fazendo outros novos aí que logo, logo vai estar aí. Custa só 30 reais. Também você recebe por e-mail, assim como o curso, ok? 30 reais cada pasta. Então, você compra duas pastas, você já sabe, três pastas quase, vai somando. Você que sabe quantas você quer, ok? E hoje eu quero deixar para vocês uma batida muito bonita. Que você vai utilizar muito ela. Ela é muito bacana essa batida, tá? Para você tocar várias músicas, muito bacana. Olha só, eu vou fazer ela aqui de uma forma para você ver. Como eu fiz agora de uma forma, eu vou fazer de outra aqui, tá? Essa forma aqui, eu já ensinei, tá aí. Então, eu quero deixar ela de outra forma para vocês. Essa forma eu ensinei, eu acho que tem pouco tempo que eu deixei essa batida que eu fiz aí para vocês. Então, batida é uma coisa que a gente pode feitar ela. Olha só, ela vai subir uma vez e bater duas. Olha. Você sobe uma vez, bate duas. Depois sobe, bate e bate mais dois polegares. Já que eu deixo o desenho para vocês. Bom, então vamos à batida que é muito bacana e muito importante. Ela é assim, sobe, desce todos duas vezes. Aí depois você sobe de novo. Esse é o polegar que sobe. Sobe, aí você vai descer e desce dois polegares. Então é assim, sobe, desce dois. Duas vezes com todos os dedos. Então vamos lá. Polegar sobe, desce duas vezes com todos os dedos. Polegar sobe, desce uma vez. Agora desce dois polegares, tá? Tá vendo? Olha. Ó. Tchau. 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 Como um conto de patas, teu filho amada, sofreu de mim Ao mesmo estante, ela me amada, me amei Nesse estilo Então veja bem, polegar sobe, desce todos os dedos duas vezes Polegar sobe, desce todos os dedos uma vez Aí desce dois polegar Essa é a batida, vamos lá O polegar inicia subindo Aí vai descer todos os dedos duas vezes E seguindo o polegar sobe de novo Desce todos, só uma vez Agora desce dois polegar para terminar a batida Eu vou deixar esse desenho dela aí para vocês E vocês vão aprender essa batida com muita facilidade Porque ela é uma batida muito bonita Mas muito fácil, tá? Você subiu, bateu duas vezes Subiu, bateu uma Bateu dois polegar Ó Eu tive um amor Amor tão bonito Ok? Então Vejam bem pessoal Eu quero explicar para vocês uma coisa Pessoas perguntam Essa batida Pode tocar louvores? Olha As batidas que tocam louvor É a mesma que toca a música São a mesma A batida não muda porque é louvor Veja bem Você vai tocar Uma música aqui Isso aqui é o shot Isso aqui é o shot Você vai aqui Jesus não é dinheiro Mas ele é real Jesus não é dinheiro Mas ele é real Isso aqui é um louvor Mas é um shot A mesma batida do shot Toca isso daqui Entendeu? Então você vem aqui Bandeirão aqui Desce uma geladinha Meu jogo Vou perder a linha Vou beber até amanhecer Bandeirão, né? Agora o louvor Olha só o louvor A batida não vai mudar Olha só Não há quem resista o Nazaré Não há quem resista o seu poder Não há quem resista o Nazaré Ele é grande demais Eu sou pequeno Não há quem resista o Nazaré Isso é o vaneirão Então o vaneirão Que é usado lá na música É usado no louvor Porque a batida não muda A batida não tem um lado Eu sou da música Eu sou do louvor A batida é a batida Você vai encontrar Músicas aqui E louvor, por exemplo Nessa aqui, por exemplo Olha Quando eu te vi Me apaixonei Não pude controlar Meu sentimento Isso aqui é uma música, né? Aí você vem aqui, ó Pai, eu estou aqui Pra conversar contigo Pai, eu preciso ouvir A voz de um amigo Só o Senhor, meu Pai Pode me ajudar Eu errei outra vez Mas quero começar Aí tem De coração Pra coração Então a batida é a mesma Mesma batida aqui, ó Chuva cai lá fora E molha o rosto A batida é a mesma Até os acordes Então o louvor Ele é louvor Porque ele louva a Deus A letra dele é voltada Pra Deus Em agradecimento Em louvor E a música é uma música É uma história Mas a batida é a mesma Então a batida Que eu estou deixando Hoje pra vocês É uma batida Pra você tocar músicas É uma batida Pra você compor O seu louvor Nessa batida Que eu vou te deixando Tá vendo? Olha só Tá vendo? Subiu Desce duas Sobe Desce Desce dois Polegados Então, ó Olha só Tá vendo? Pronto Aí você vai tocar Uma batida bacana E vai fazer algo Especial Aí Então, tá bom? Então, pessoal É isso aí Espero que vocês Peguem esse conteúdo Com muita facilidade Eu tenho deixado Muitas batidas Aí Eu acho que já deixei Uma cinquenta batidas Mas tem muito Pra deixar pra vocês Aí Eu vou deixando Batida aí Até quando vocês Aprenderem tudo Tá? Eu acredito que já Devem ter aprendido Um bocado Porque Já deixou em cinquenta Ou mais Não sei Nem sei quantas Mas tem mais Eu vou deixando Batidas aí Até Vocês pegarem A intenção É que vocês Aprendam esses conteúdos E a minha parceria Com vocês Eu não esqueci Sei que vocês Também não esqueceram Que é Cada um inscrito Do meu canal Cada um de vocês Que gosta do meu conteúdo Procurar um amigo seu Uma amiga Pra se inscrever No meu canal Ativar os sininhos Pra receber As notificações Dos vídeos Em primeira mão Quando eu colocar Os vídeos Você recebe Se você quiser Camisas personalizadas Do meu canal Rick San Rodrigues Você vai encontrar Na descrição Desse vídeo E eu Oriento a você E digo a você Que olhe sempre A descrição do vídeo Lá tem muitas coisas Pra vocês Observar Lá tem o grupo Do zap Lá tem o site Que vende a camisa Lá tem o curso Que eu falei No início aqui Tem Bom Olhem a descrição Sempre que você olhar Um vídeo E gostar do conteúdo Vá na descrição Desse vídeo Que tem alguma maneira De você entrar em contato Tem alguma coisa Interessante lá Ok Então eu estou Dando essa dica Pra vocês Muitas vezes Você olha o vídeo Apressado ali E outra coisa Que eu quero Que você faça Deixe o seu like Não esqueça De deixar o seu like Se inscreva Compartilhe o vídeo Me ajude Me dê essa força Pra gente continuar Com esse canal Tá bom A gente continuar Com esse canal Com esse conteúdo Que eu acho Que ajuda vocês Se você gostou Se você acha Que foi ajudado Por algum conteúdo Não custa nada Você deixar o like Se inscrever E anunciar Com um amigo seu Tá bom Meu abraço Fiquem com Deus Que Deus abençoe Cada um de vocês Tchau Tchau